Bom dia, vamos de novo aqui a outra pegada do outro vídeo de desenvolvimento em relação a... Agora, um pouquinho mais perto com a rua, Marcelo. Agora vamos a ser o desenvolvimento como, depois de proceder com a técnica, como sacá-lo. E como o seu companheiro deve cuidar a sua espalda em desenvolvimento do corpo público. Tomando em consideração que vai ter um montão de personas. Então, assim, aspecto que ele, de uma abordagem, estou sacando, ele pode ter os companheirinhos dele, né? Os braços gordos, esse é o chamado. Ele vai querer defender, ou algo assim, ou se não, ele vem querer golpear no lugar de inseguridade, né? Então, se para evitar esse tipo de lesões, vai vir um amigo a cumprir a espalda, beleza? Se eu estou na pegada, vai ser assim, né? Se eu desabordar, por favor, meu amigo, o povo, aí. Quando eu fizer isso, ó, ó o meu companheiro atrás. Ó o detalhe da mão do meu companheiro aqui, ó. Ele mantém um pouquinho alejado, um pouquinho alejado, aí, aí, ó. E mantém essa garra aqui, tá? E eu estou aqui, ó. Então, caminha comigo, caminha comigo, ó. Ele está caminhando, ele está comendo a minha espalda. Beleza? Se tem três companheiros, o outro vai ficar aqui na lateral. Ouça? Beleza? Vale. Obrigada. Obrigada. Obrigada.